E uma coisa que é interessante pra gente entrar, que é um assunto bem peludo, assim, você considera que o judiciário tá bastante aparelhado pelo feminismo? Que os homens realmente estão se arrebentando na vara da família? Muito menos hoje em dia, porque o feminismo também é uma faca de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que as mulheres conseguem, no âmbito da guarda, da criança, se dar bem, elas também financeiramente, o juiz hoje o que ele faz? Ele olha pra mulher e fala assim, você tem braço, tem perna, você vai trabalhar, você não precisa de pensão. Ou estipula uma pensão irrisória pro cara. Então, isso é o feminismo que vem, isso é culpa do feminismo. Então, mas o judiciário, ele é totalmente feminista. Ele é bem feminista, no geral. Você já pegou alguns casos que você já viu, assim, bem complicados pro homem, que o cara se ferrou com divisão de bens, essas coisas? Cara, de bens, não. Financeiramente, hoje, o judiciário não tá pendendo pra... Ele tá... Não dá pra falar que tá beneficiando os homens, mas ele tá sendo... Ele não tá sendo tudo aquilo que era nos anos 90. Lembra aquelas histórias, tipo, separação do... Lembra do Maluf, sei lá, que era uma coisa, tipo, milionária? Do Giba, né? Essas coisas não acontecem mais, né? Isso aí não... Isso aí, hoje, é um negócio bem justo, assim, né? É bom saber se isso daí se torna uma realidade. Financeiramente. É uma vantagem, até. É, é. É uma vantagem. Perante os últimos anos. Você vai estipular uma pensão absurda pra uma mulher, isso não existe mais. Eu vejo bastante. Alguns caras não tiveram essa sorte. Sim. Ou tal do Olá. Eu tenho um caso até de um amigo, assim, próximo, que ele passou. E a provisional foi de 3 mil reais. 30% mais o... Participação de lucro. Ah, que tem essa regra dos 30%, né? Não é uma regra estipulada, mas eles se baseiam, às vezes, nessa... Se baseiam em 30% da sua renda bruta, né? Do seu salário bruto e pegam desconto da folha direto. Mas é do... Mas é pro filho, né? É pro filho. Tá um cara ganhando 10 pau. Mais ou menos isso. Mas é 30%, é. O ruim é quando ultrapassa os 30. Tipo, ou quando é... Ou quando o cara, ele tem uma renda variável. Tipo, o caso do ator da Globo lá. Mas eu acho muito difícil passar dos 30, viu? A não ser que a mulher tenha uma história de, tipo... Em algum momento, ela foi sócia do negócio dele. Mais pro empresário, eu acho isso. Ela foi sócia, ou ela... Tá lá há 20 anos, o regime... Ah, eles assinaram um outro regime na época. Eu não sei. Assim, isso é... Não, é que tem muito caso que, assim, por exemplo. O cara, ele tinha um padrão de vida muito alto. Aí, pega da época que ele ganhava muito dinheiro. Entendeu? Na época que foi o caso do Giba. Foi o caso daquele ator da Globo lá. Alexandre Gonçalves, acho. Que ele ganhava muito dinheiro. E aí, pegou 30% daquilo. Só que aí, a pensão, ela não reajusta quando o cara começa a ganhar menos. E aí, o cara, depois de dois anos, tá ganhando 50% a menos. Ao invés de ser 30% do valor dele atual... Ele ajusta, sim. Ele tem que entrar na justiça. Então, mas ele entra... Então, ele entra na justiça e demora cinco anos. E durante os cinco anos, ele tem que pagar. Aí, enquanto ele não paga, ele fica devendo e vai preso. É isso que acontece. Loucura, mas é verdade. É Brasil, velho. É. Como diria o Toretto. Isso aqui é o Brasil. Pra baixo, é difícil os caras corrigirem, né? É sempre pra cima. Difícil eles tirarem alguma coisa que já foi... O Giba. O Giba não conseguiu corrigir até hoje. Você vai trazer o padrão pra baixo da criança, né? É uma coisa que eles não querem fazer. Ainda mais que o moleque já tá ali convivendo durante anos com aquele padrão que ele recebe de escola, de vestimenta, de alimentação. Então, pra trazer pra menos é um negócio muito raro de acontecer.